Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é o canal Elo dos Sonhos Tarô, meu nome é Erika. Vamos fazer uma leitura agora para o financeiro. Quais mudanças acontecerão na minha vida financeira nos próximos dias? É uma leitura de montinhos de escolha. O montinho número 1 vai ser o Ganesha. Lindo, né? E o 2, a Drusa de Ametista. Escolham, se conectem, para que escolham certo. Se quiserem escolher as duas opções, fiquem à vontade. Vamos lá. Então, a gente vai fazer a primeira leitura do Ganesha, tá? Quais mudanças acontecerão na minha vida financeira nos próximos dias? Pessoal, é uma leitura para várias energias. Então, peço que, por favor, adaptem a leitura ao seu momento, à sua vida. Se não é soar com vocês, solta o universo. Não tentem encaixar a leitura na vida de vocês. Sejam positivos também, referente às leituras. Vibrem o positivo para que vocês tenham retorno sobre os pensamentos, sobre as atitudes. Não pensem em escassez para que vocês não atraiam isso também. Ou até mais que isso, né? Peço que se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo, para que mais pessoas recebam as mensagens. Gratidão. Vamos lá. Quais mudanças acontecerão na minha vida financeira nos próximos dias? Dez de pentáculos. Começamos muito bem. O rei de espadas. Seis de pentáculos. Nove de espadas. Nove de espadas. A temperança. Quatro de copas. Dois de pentáculos. Da... Dez de ministro. Vamos lá. Duis de pentáculos. mudanças bem grandes vão vir aí, tá? Mudança de ciclo. Uma mudança bem grande. Essas cartas são um pouco grandes. Eu acho que não dá pra ver tudo inteiro. Vou pôr essas daqui pra baixo, tá? Vocês vão conseguir ver. Bom, vamos lá. O 10 de Pentáculos aqui me fala de vocês buscando a realização, né? Muita gente, né, buscando. Vivemos tempos difíceis agora. Estamos em tempos difíceis, né? Mas, todo mundo busca essa completude, né? Financeira, essa realização, a estabilidade. Pra gente poder viver bem, né? Tranquilamente. E aqui, vocês buscando essa completude. Essa realização, a estabilidade. E fazendo os cortes que precisam ser feitos. Pensando muito antes de agir. Buscando conhecimento, estudando os fatores. Mas, principalmente, sendo muito racional. Usando o racional pra poder agir. Em busca aqui das trocas justas. Do reconhecimento. Do dar e receber. Algo aqui tira... A carta do Nove de Espadas. Tira vocês... O sossego de vocês. Vejo vocês aqui muito... Preocupados. Insônia. Noite sem dormir. Aqui tem muitos papéis aqui, ó. E livros, né? No chão. Bagunçados aqui. Vocês, talvez, buscando uma saída. Pra essa situação. Se orientando. Buscando informações. Conselhos. Mas, dizendo pra vocês que lá fora tem um sol, ó. O tempo está bom, entendeu? Tem tudo aqui pra vocês. E que vocês precisam sair. É difícil sair do isolamento. De tudo isso. De toda essa situação. Com tudo que tá acontecendo aqui. Porque ela aqui tá... Em frangalhos. É muito difícil. Mas, fala aqui que você tem que ter atitude. Porque, depois desse tempo todo pensando. Vocês estão encontrando o equilíbrio agora. Ou vocês vão encontrar o equilíbrio. Pra começar a agir. Aqui fala também de vocês buscarem o espiritual. Meditação. Esses exercícios que tem até no YouTube. De cura. De autocura. De... Não fórmula mágica, tá? Vocês tem que procurar o real. A transmutação de vocês. Vocês conseguirem sair do isolamento. Dessa frustração toda. Dessa preocupação. Pra conseguirem ir atrás. Do que vocês querem. Aqui vocês. Desgastados. Desgostosos. Aqui vocês. É... Apáticos. Vocês desmotivados. Tá vendo? Vocês só conseguem enxergar uma situação. Não tá enxergando o que tem ao redor de você. Você não tá conseguindo enxergar a outra saída. As outras saídas. Você só consegue enxergar o que está na sua frente. E não tá conseguindo enxergar. Ao seu redor. Aqui fala. Que você vai encontrar o equilíbrio. E vai começar. Algo que vai ser. A estrutura de vocês. Vocês vão começar algo. De pequeno. Sabe? Não vai ser algo assim. Que vai começar já com... Porque vocês também. Muitos. Não tem investimentos. Mas assim. Vocês vão começar com o pouco que tem. Com o que vocês já tem. Com o que vocês já sabem. Vocês não precisam fazer investimento. Vocês tem que começar. E tentar enxergar ao seu redor. O que vocês já tem. E começar de pequeno. É melhor pingar do que faltar. Não é? Então comecem assim. Mas comecem. Isso é importante. Porque depois que vocês encontrarem a força de vocês. Enxergarem o seu potencial. Conseguirem enxergar além. Do que está além. Enxergarem que vocês conseguem as coisas. Vem aí para vocês uma grande mudança. Para alguns até uma mudança de local. Uma mudança de casa. Uma mudança de cidade. Ou até de país. Mas fala aqui de uma mudança grande. E o fim de um ciclo. O começo do outro. Quer dizer. Vocês vão terminar um ciclo. Ou uma situação. Vocês vão terminar para recomeçar. Para começar. E aqui fala de um começo com uma grande estrutura. Uma estrutura firme e sólida. Uma estrutura que vai trazer frutos. Não é algo passageiro. Vai ser algo muito concreto. Mostra aqui vocês confusos e perdidos. Que é um momento realmente de transição. Que vocês vão passar por uma grande mudança. E não tem como não ficar confuso diante disso. Aqui mostra que convites sendo feitos a vocês. Convites no caso para passeios. Convites até para festas. Mas fala também de você cuidar do seu interior. Até do seu espiritual. Da sua fé. Porque diante de tantas coisas aqui. Ruins. Você perdeu a fé. Até a fé em si mesmo. A fé que mostra a você que você consegue. Consegue as coisas. Você consegue. Você é capaz. Você só tem que analisar. Planejar. Ver o terreno. Ver onde vai pisar. E começar. Mostra você muito cauteloso. Tem que ter cautela mesmo. Diante de qualquer situação. Mas mostra que vocês. Cautelosos até demais. Falando aqui que vocês tem que tomar uma decisão. Tomar um partido. Dar o primeiro passo. E começar. Sair desse isolamento. Dessa preocupação. Desse estado que tira vocês do prumo. Encontrar um equilíbrio. Sabe. Vocês não precisam. Agora. No momento. Tem que procurar alternativas. Vocês não precisam. Pensar que só tem. Como vocês irem atrás de alguma coisa. Se vocês tiverem ter dinheiro. Tem muitas coisas. Que vocês podem fazer. Que vocês conseguem fazer. Buscando uma religião. Buscando autoconhecimento. Buscando se interiorizar. Buscando as limpezas. Gente. Eu bato na mesma teca. Façam oração do Arcanjo Miguel. Dos cortes. Do Arcanjo Miguel. Busquem as orações. Estão aí na internet. Basta vocês querendo. Vocês tem que buscar essas informações. Não fazer uma ou duas vezes. Falar. Não vi nada acontecer. Não vai acontecer de um dia para o outro. As coisas são aos poucos. As coisas começam a acontecer. E a gente acaba nem percebendo. Quando a gente percebe. Elas já aconteceram. A gente já. Encontrou. Um. Eixo. Entrou no eixo. Encontrou o equilíbrio. Comecem. Com o que vocês têm. Com as ideias que vocês têm. Deem. Deem o primeiro passo. Não fiquem com medo de achar que não vai dar certo. Porque para um não deu certo. Para outro não deu certo. Para você também não vai dar. Não sejam também gananciosos. Comecem de pequeno. Façam as coisas aos poucos. Do jeito que vocês podem. E conseguem. O que está ao alcance de vocês. Confiem em vocês. Acreditem em vocês. Conseguem. Porque uma grande mudança. Está vindo aí. Para vocês. Uma mudança de ciclo. Que vai trazer. Uma segurança. Para vocês. Vocês. É óbvio. Vão ficar confusos. Meio perdidos. Mas vocês vão conseguir. Cuidem. Do seu espiritual. Se a gente tiver. Com o espiritual equilibrado. A gente consegue as coisas. Porque a gente vai ter equilíbrio. Para poder pensar. Nas outras coisas. Não adianta. Você falar assim. Ah. Eu peço. Peço. Gente. Não é só pedir. Vocês tem que fazer também. Tem que ter ação. Vocês tem que agir. Para o invés de entender. Que tudo está girando. Está circulando. Para vocês receberem de volta. A ação. De vocês. Um retorno. Referente a ação de vocês. Vamos ver um conselho aqui. Do oráculo das flores. Um conselho. Quais as mudanças. Acontecerão na minha vida financeira. Para os próximos dias. Quais as mudanças. Acontecerão na vida financeira. Nos próximos dias. A rosa. Claro que rosa tem espinhos. Mas nem por isso deixam de ser lindas. Enfrente os obstáculos. Sem deixar de perceber a beleza da vida. A recompensa virá. Repito. Enfrente os obstáculos. Sem deixar de perceber a beleza da vida. A recompensa virá. Então façam por onde. Façam as coisas acontecerem. Dêem o primeiro passo. Não fiquem frustrados com um não. Dois não. Vocês tem que tentar. Tem que ser persistentes. Perseverantes. Porque uma grande mudança está vindo aí para vocês. Uma mudança de ciclo. Então comecem essa mudança. Comecem a fazer com que as coisas girem. Circulem. Para que as coisas aconteçam. Você vai conseguir. Vocês vão conseguir. A estabilidade que vocês tanto almejam. Espero que tenham gostado da leitura. Peço que se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem o vídeo. Gratidão. Olá pessoal. Vamos agora. A leitura da Drusa de Ametista. Número 2. Quais mudanças acontecerão na minha vida financeira nos próximos dias? As de espadas. Muito bem. Três de paus. A tola que é o louco. O cavaleiro de pentáculos. Cavaleiro de paus. Pagem de espadas. Três de espadas. Três de espadas. A foice. Ou as transformações. Três de espadas. O sol. Brilhante. A magia. A cobra. Que aqui é o arco-íris. Novidades. Mudanças. Crianças. Muito lindo aqui. Para quem escolheu o número 2. A criança. E a montanha. Deixa eu pôr para cá também. Que vocês vão conseguir ver. Vamos lá. Começa com as espadas aqui. O início. De algo. Que vai transformar. A vida de vocês. Na verdade. Aqui é algo que vocês já começaram. Porque aqui mostra o três de paus. Mostra que vocês já estão. Ou vão começar. Algo. Vocês estão deixando algo para trás. Já deixaram. E estão seguindo o seu rumo. Com novas ideias. Com criatividade. Com determinação. Vocês aqui fizeram todos os cortes que precisavam. Nas coisas ruins. Nas energias. Nas pessoas. Enfim. Vocês cortaram tudo. Que já não agregava mais vocês. Vocês tiveram aquela clareza mental. Sabe? Quando a lâmpada acende. Que a gente tem. A clareza. Que a gente tem. Que a gente sempre pede para Deus. Uma luz. Vocês aqui. Tendo isso. A luz. A iluminação. Que vocês precisavam. Mostra aqui. Que vocês deixaram. Tudo para trás mesmo. Vocês. Estão se aventurando. Com a coragem. Seguindo o caminho. Está vendo? Dando salto de fé. Vocês não sabem no que vai dar. Mas vocês estão. Plenamente felizes. Porque vocês deixaram. Muita coisa para trás. Coisa que vocês já não aguentavam mais. Vocês começaram. Uma nova jornada. Uma vida. Um novo. Vocês começaram. Vocês estão dando o primeiro passo. E mostra que vocês. Extremamente felizes. O cavaleiro de pentáculos. Que é o cavaleiro de ouros. Pode falar. Tanto. De algo financeiro. Chegando para vocês. No caso financeiro. Uma entrada de dinheiro. Tá? Como pode falar de propostas. De alguém oferecendo. Trazendo. Fazendo uma proposta para vocês. E é algo muito rentável. Algo muito concreto. Muito seguro. Que vai beneficiar muito vocês. Porque vocês aqui já começaram. Vocês já estão nessa energia. De quem já começou. Algo que tende a dar muito certo. Aqui mostra o cavaleiro de paus. Vocês totalmente determinados. Sem nem olhar para trás. Focados. Entusiasmados. Com paixão mesmo. Vocês estão com vontade. E vão seguir. Para quem ainda não começou. Comece a fazer. Os cortes que precisam ser feitos. Que vocês vão ter essa clareza. Que vocês. Que está tendo aqui. Que eu estou vendo aqui. Vocês vão começar. Uma jornada totalmente nova. Algo novo. Vocês vão deixar muita coisa para trás. E muita coisa. Que só estava te carregando para trás mesmo. Literalmente. Deixou. E vai seguir o seu caminho. E um caminho que tende a dar muito certo. Pagem de espadas aqui. Fala aqui. De um começo. Talvez mensagens também chegando. Mas fala aqui de estudos. Mostra aqui vocês estudando. Ou de repente. Algo até relacionado a estudos. Cursos. Palestras. Mas fala aqui de vocês também estudando. Se preparando. Na verdade vai vir tudo. Tudo junto. Vai acontecer tudo muito rápido. É muito intenso. Mas é que você. Vai encontrar as forças. As energias que precisam. Para que isso tudo aqui aconteça. Aqui é o fim. De uma situação muito difícil. De vocês carregando mágoa. Tristezas. De repente por algum fracasso. Por algo que não dê certo. Depois que vocês passarem por tudo isso. Isso aqui. Vocês vão até deixar para trás. Porque já foi. Acabou. Sabe por que eu falo isso? Porque aqui ó. Os cortes. Vocês fazendo a transformação. Precisa ser feita. Separando o joio do trigo. E começando a ter a colheita. Porque olha quem vem seguindo o sol. Vocês vão ter muita prosperidade. Sucesso nisso. Que vocês vão começar. Muito sucesso. Muito mesmo. Vocês precisam ter fé. Acreditar no espiritual. Continuar com suas orações. E principalmente acreditar em vocês. Tá vendo? Vocês tem o domínio da situação. Vocês dominam isso que vocês vão fazer. Talvez seja. Seja alguma coisa. Alguma. Algo que vocês façam com as mãos. Vocês dominam isso. Vocês. Está nas suas mãos. Fazerem as mudanças. Fazerem as coisas acontecer. Olha aqui a cobra. Fala do seu recomeço. Da sua renovação. Vocês vão deixar. Tudo para trás. Principalmente o velho eu de vocês. E vão recomeçar. Olha aqui. Novidades. Mudanças. Vocês. Seguindo a intuição de vocês. Mudanças vindo aí. Recomeço. Tá vendo aqui? Dando o primeiro passo. De novo a intuição. Dando o primeiro passo para esse recomeço. Um grande desafio. Óbvio. Vocês vão começar uma nova jornada. Vocês vão passar por tudo isso aqui. Óbvio. Vão começar a escalar a montanha. Chegando lá em cima. Vocês vão conseguir ver o que tem do outro lado. O que é de merecimento de vocês. Uma grande mudança. Uma grande mudança. E vocês vão começar. Vocês aqui determinados. Com foco. Com fé. Vocês vão dar o salto de fé aqui. Para fazerem as mudanças. Um dinheiro inesperado aí. Chegando. E também propostas. Ou um ou outro, tá? Ou os dois. Quem sabe. Propostas aqui para vocês. Propostas confiáveis, tá? Algo que vai trazer muito retorno. Vocês com determinação. Foco. Entusiasmo. Fala de estudos. Vocês estudando. Ou, de repente. Esse salto de fé. Esse caminho. Essa jornada que vocês vão seguir. É relacionado a estudos. Novidades aqui. Mudanças. Muito lindo. Quais mudanças acontecerão na minha vida no financeiro? O amor perfeito. A palavra de ordem é confiança. Confia em si. Nos seus projetos e sonhos. Na sua capacidade. Causar mudanças e de melhorar. Seu mundo. Vai dar tudo certo. Escutaram? A palavra de ordem é confiança. Confia em si. Nos seus projetos. Tenha um foco. A sua capacidade. De causar mudanças e de melhorar o seu mundo. Vai dar tudo certo. Acreditem. Linda leitura. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem o vídeo. Gratidão. Tchau. Tchau.